O desafio aqui é entender que a sua pecinha tem que se encaixar perfeitamente no restante das peças, que a sua carta não pode destruir o castelo inteiro. O desafio é comandar o computador, é entender como ele entende e assim se comunicar com ele, dando as ordens, as instruções, de maneira que ele faça exatamente o que você imaginou. É falar a língua dele e se fazer entendido por ele. Nós que somos programadores, sabemos que não funciona da primeira vez, nem da segunda, nem da terceira, nem da quarta, nem da quinta. Você escreve um código, executa, daí acontecem uns erros. Aí você revisa, confere, ajusta, executa novamente e ainda não funciona. Aí você tenta entender o que você fez de errado, mas não faz o menor sentido não funcionar. Isso acontece dezenas de vezes no dia de um programador. Por fim, você percebe que algo não ficou totalmente claro na forma como você comandou o computador. Então após esse último ajuste, funciona. Não teremos que aprender a pensar de uma maneira diferente, como o computador pensa. Entre as limitações do computador, a principal delas é que você tem que falar com ele exatamente o que você espera que ele faça. Tem que ser 100% certo e preciso, senão ele não consegue entender, ele vai dar um monte de erro ou vai fazer tudo errado. O tal desafio então é que para fazer funcionar depende totalmente de você, da sua capacidade de imaginar o que você quer e de escrever o código de uma maneira que realmente funcione. Mas eu vou te ajudar nesse desafio. Vamos lá?